Bom dia pessoal, já acabamos de acordar, choveu toda a noite e a madrugada inteira aqui em Corupá, muita chuva, a previsão de pra ontem foi chuva, pra hoje também vai ser chuva, tá tudo molhado, tudo úmido por aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o carro, tá todo molhado. O tempo continua nublado, olha lá, nas árvores, olha lá, a chuva que tá. E a Cris, dormiu bem Cris? Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Dormi bem, é bastante chuva né? Mas graças a Deus dormimos muito bem aqui em Corupá. Eu acordei de madrugada com a chuva um pouco. É? Uhum. E eu tô aqui ó, já preparando aqui a nossa crepioca, já fiz aqui uma garrafa de café pra gente tomar, e tô aqui ó, agora já vou fazer aí, começar a fazer a crepioca pra gente tá tomando aquele cafezão. Pois é, e agora, depois eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu prometi mostrar o ginásio. Aqui ó, aqui já fica o ginásio né? Willy Germano. Tem ali os pontos de energia elétrica né? Em cada poste desse. Eu contei aqui um total de seis postes de energia. Cada um deles com várias tomadinhas. O calçamento aqui é, o chão é de pedra né? Então não fica aquele barro, aquela coisa ruim de o motorhome parar né? E o estacionamento é amplo. Ali mais pra frente também tem uma pista de skate. E a entrada lá, vamos lá pra ver. Ali na frente já é a entrada. O ginásio fica aqui ó. Willy Germano Gessner. E aqui tá a pista de skate que eu tinha falado anteriormente. Vocês podem notar que tá todo molhado pro chão. É meu povo, choveu muito por aqui. Não só aqui, como toda Santa Catarina né? A previsão era pra chuva em dois dias né? Vamos mostrar lá pra dentro do ginásio. Não sei se vai tá escuro lá, vamos lá ver. Aí antes de entrar aqui no ginásio, ele tem aqui essa área aqui ó. Pra fazer churrasco, tem até um banheiro ali, masculino ali do lado. E entrando aqui, deixa eu ver se tá aberto. Se tá aberto. Se tá o ginásio. Só que como tá desligado as luzes, não vai dar pra ver direitinho. Mas dá pra pegar um pouquinho da luz que tá entrando ali do sol. Sol. Não sei da onde só. E é isso aí. Continua assistindo o vídeo até o final. Que tem muita coisa legal pela frente aí. Vamos nessa. Então pessoal, enquanto o Leandro... Falei pro Leandro dar uma olhadinha lá no rio né? O rio aqui é Itapocu. Enquanto ele foi lá, dar uma olhadinha. Porque eu fiquei preocupada. Porque tá chovendo bastante aqui em Santa Catarina. Daí eu falei pra ele, vai lá dar uma olhadinha no rio pra mim né? Pra eu dormir mais tranquila. E aí ele foi lá. Enquanto ele foi lá ver o rio, eu falei assim, eu vou fazer uma pipoca aqui ó. Agora eu vou estourar uma pipoca pra gente. E aqui na garrafa já tem café. E aqui na garrafa já tem café. Eu só vou ligar aqui. Porque a gente fica preocupada com essa situação, ainda mais o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul né? A gente fica tão preocupada. Aí eu falei pra ele, vai lá dar uma olhadinha no rio. Porque senão a gente não dorme direito né? Mas ele tá cuidando, tá vendo as previsões né? Pra gente ficar aqui em Curupá. Aí eu resolvi agora estourar uma pipoca aqui pra gente comer com café. E a Tina tá aqui deitadinha nessa menina aqui ó. Parece a cabecinha dela. Não sei se dá pra vocês verem, mas ela gosta de ficar bem debaixo aqui dessas almofadas. Porque esfriou bastante aqui em Santa Catarina. Aí ela fica ali debaixo da almofada. Esse aí é o nosso cafezinho da tarde. Vou até puxar aqui essa nozinha auxiliar. Que o Leandro fez aqui no cantinho. E eu vou colocar ali daí pra gente tomar o nosso cafezinho da tarde agora aí com pipoca. Aí aqui dentro tá bem quentinho. Aí fora tá um frio. Agora eu estou aqui na rua Roberto Seidel. Tô indo ali no rio Itapocu. Ali na ponte, dá uma olhada como que tá o volume do rio. E lá ó, é o morro do boi. Aquele morro coberto pelas nuvens lá. Aqui pessoal, acabei de chegar aqui no rio Itapocu. Aparentemente ele tá ok. Ele tá no mesmo volume da última vez que a gente veio pra cá. Se bem que ali no canto, tem a impressão de que a água passou bem forte por ali. Vamos lá do outro lado dar uma olhada. Eu vou atravessar ali agora. Vamos ver do outro lado ali. É, mas o tempo ele continua ainda instável. Aqui na região. O Leandro acabou de chegar lá do rio. E daí como é que tava lá? O rio tava cheio. Eu tava falando pro pessoal que eu nem sei que quase dormir também. Meio preocupada, né? Ah, eu tava cheio, mas não tava tão cheio não. Tava normal. A última vez que a gente esteve aqui em Curupá, eu achei que tava no mesmo volume. Um pouquinho a coisa a mais só. Mas que choveu muito ontem à noite. E a Cris fica preocupada, né? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto